Você sabe qual é a melhor técnica de vendas? Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente qual é a melhor técnica de vendas pra você vender mais, sem precisar se esforçar tanto e bater todas as tuas metas. Eu tenho um template pronto pra você usar na tua próxima ligação, usando exatamente esse método, que separa as atividades, organiza a preparação. Esse template, hoje, ele só é disponibilizado pra quem é cliente da aceleração, Growth Machine, ou pra quem é aluno de algum dos nossos cursos. Só que eu vou botar um desafio. Se bater 200 comentários, eu vou liberar pra quem tá aqui. Se você tá assistindo esse vídeo e já tá com 200 comentários, vai tá na descrição. Se ainda não tá, comenta. E aí, o que você vai fazer? Pega o link, compartilha, joga nos grupos, traz mais gente pra cá. Se você tem um amigo que precisa vender mais, manda pra ele. Você tá fazendo duas coisas. Você tá ajudando ele e você tá garantindo que eu vou liberar esse template. Então, vamos embora lá? Você já reparou que tem algumas pessoas que atuam em vendas que não só batem meta com mais facilidade, como tem uma taxa de conversão muito mais alta e consegue conduzir o cliente que não te conhece, que não sabe nada, desde o momento que ele tá na dúvida completa se vale a pena fechar negócio contigo, até o momento que ele se torna fã desse vendedor assinando o contrato e fazendo com que esse cara tenha uma performance fora da média? Pois é, eu quero te explicar que existe um método por trás disso. Não é nada nato, não é uma habilidade especial, nem um poder sobrenatural, e sim um processo. Uma técnica, uma vez aplicada, vai te fazer vender mais sem ter que se esforçar tanto. Agora, importante, antes da gente entrar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado. Eu publico conteúdo toda semana pra te ajudar a vender mais e deixo a sua curtida. Quando você curte um vídeo, você informa pro YouTube que esse é um conteúdo relevante. Então, me ajuda nessa, tá? Existe uma técnica conhecida por poucas pessoas e usada por pouquíssimas empresas que invertem o jogo. A maioria dos negócios foca muito em falar do seu produto, do seu serviço, o que faz ou o que é a empresa. Que tal a gente mudar isso, parar de falar de si e prestar um pouquinho mais atenção no que o cliente faz ou no que o cliente está tentando fazer? Uma empresa americana, o seu diretor de vendas, entendeu que pra conseguir fechar mais vendas, ele precisava combinar alguns conceitos e fazer com que o time parasse de falar do produto ou do serviço e passasse a entender o que o cliente está tentando fazer. Eles batizaram esse método de GPCT. E, na real, ele é meio que uma evolução de um processo que foi criado lá atrás pela IBM, que era conhecido como BANT. O BANT, basicamente, ele se baseia em você fechar a venda, começando, entendendo o orçamento do cliente e depois conduzindo ele nas demais etapas. Já o GPCT, ele trabalha de uma forma distinta. Ele trabalha muito focado em entender qual que é o objetivo do cliente e, a partir desse objetivo, conduzir a construção de um plano que faz o cliente chegar até o final. Mas, no final do dia, o grande foco desse processo é fazer um bom diagnóstico, entendendo aquilo que o cliente está buscando e conduzindo ele ao longo do caminho com o objetivo de levar ele até o seu grande objetivo. Bora lá! Eu estruturei cada um desses passos e vou explicar exatamente por que é GPCT e como você aplica isso no seu negócio. Beleza? Primeiro passo, G. O G, ele tem a ver com Goals, ou também é conhecido como Objetivos. Basicamente, você começa a sua reunião com o teu cliente perguntando assim Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Onde você está querendo chegar? Qual o resultado você busca? Quando você fala do teu produto ou do teu serviço, ou tenta entender o orçamento do cliente, você está limitado. Quando você fala de objetivo, você está conseguindo ir para uma perspectiva muito maior sobre o que o teu produto ou o teu serviço pode fazer pelo negócio do cliente. Importante, no momento que você for pegar o G do seu cliente, pegar o Goals, tenta pegar um número. Ah, qual que é o teu objetivo? O objetivo é vender mais. Está raso, tá? Está superficial. Vender mais é abstrato. Eu não consigo medir o quanto é vender mais e também não consigo fazer uma análise se o investimento que ele vai fazer ao me contratar se paga. Vender mais quanto? Em quanto tempo? Quanto você quer aumentar o seu faturamento? Ah, cara, eu quero bater 10 milhões de reais de faturamento. Beleza, agora eu tenho o número. Consegui cumprir o primeiro passo, eu já tenho o objetivo do meu cliente. G, P. Agora eu vou para o plano. O que é o plano? Beleza, eu entendi que você quer faturar 10 milhões de reais. Agora, qual que é o plano que você vai fazer para chegar nesse resultado? Aqui, você vai trabalhar definindo quais são as atividades que ele vai executar ou qual plano ele concebeu para conseguir chegar nesse resultado. Importante, as perguntas básicas que você faz nesse momento é, cara, me explica um pouco mais como você vai fazer isso. Você já fez isso antes? Percentualmente quanto você está crescendo? Que outras ações você está fazendo para tentar chegar nesse resultado? Você tem dois objetivos nessa etapa. Primeiro, entender se o plano dele faz sentido. E segundo, já pegar quais são os investimentos e as ações que ele está fazendo e se elas funcionam ou não e até mesmo se você tem alguma ação ali, você pode tirar e reverter para aquilo que você está vendendo. Fiz o G, fiz o P, agora eu vou para o C. O C, ele vem de Challenge ou Desafio. Basicamente, eu gosto muito de perguntar o seguinte, qual é o principal obstáculo para você chegar nos 10 milhões? Eu estou usando o exemplo de 10 milhões, mas você vai substituir os 10 milhões pelo objetivo que o cliente falou. O que você acredita que pode te impedir de chegar nesse resultado? Outra coisa que eu pergunto é, você já tentou antes esse resultado? O que você está fazendo de diferente em relação ao ano passado? Imagina que o cliente chegou para você e falou, eu quero faturar 10 milhões. E aí você pergunta, quantos milhões você fez ano passado? O cara fala, fiz um. Cara, como é que você vai crescer 10 vezes de um ano para o outro? Alguma vez na vida você já cresceu 10 vezes? Mas no Challenge, você já começa a bater no teu cliente para que ele sinta que, da maneira como ele planejou ou sozinho, ele não vai conseguir. E aqui começa já o teu processo de vendas. Porque o teu primeiro passo é mostrar que você vai construir a ponte de onde ele está ao resultado que ele está buscando. Chegamos ao T. Nesse momento, o T é de Time. O teu objetivo é tentar entender quanto tempo o teu cliente tem para chegar nesse resultado que ele está buscando. Quanto tempo ele vai gastar para conseguir conquistar essa meta? Basicamente, nesse momento, você vai usar o tempo a seu favor. Imagina que o cliente falou, ah, eu quero faturar 10 milhões. Aí você vai perguntar, em quanto tempo? Até o final do ano. Cara, você está me dizendo que em 7 meses você quer chegar lá? Você tem que entender se esse objetivo e esse tempo e essa expectativa que o cliente construiu, ela é atingível ou não. Porque às vezes, se você fechar uma venda com algo impossível de ser entregue, você só está criando um inimigo. Então, já coloca o cliente na realidade e fala, cara, ó, eu acho que não é possível, você nunca fez isso antes, a gente tem muito pouco tempo. Existe esse cenário, existe aquele cenário. Então, assim, vamos trabalhar juntos, mas vamos tentar fazer algo mais real e outra. Use o tempo a seu favor. Fechamos o GPCT, agora a gente entra no BACI. B de Budget. Antes de você mostrar a tua proposta, você tem que medir qual é o orçamento do teu cliente. Por mais que você tenha entendido qual é o objetivo, você tem que falar, cara, hoje, o quanto você pode investir nessa iniciativa? O quanto você separou? Na Growth, a gente analisa duas coisas. Quanto que ele tem para investir na contratação da nossa aceleração e quanto que ele tem para executar o projeto. A gente percebeu que se o cliente pagar apenas pela nossa prestação de serviço ou pelo nosso curso ou por qualquer conteúdo nosso e não tem um orçamento reservado para contratar ferramentas, para contratar os recursos, tem uma chance menor de ele ter sucesso. E o teu objetivo, no final do dia, é ter uma venda de longo prazo. Não é vender uma única vez, é fechar uma venda e faturar várias vezes. Então, pergunte, cara, qual é o teu orçamento para esse projeto? Mais uma vez, a gente vai ver se o orçamento que ele separou faz sentido com o objetivo que ele está buscando. Medir o Budget, cara, proposta não pode ser uma surpresa. E esse orçamento tem que estar alinhado com o que você vai mostrar para ele lá na frente. O cara trouxe um orçamento impossível que não faz sentido com o que você presta. Já descarta, para ali. Obrigado pela sua atenção, mas a gente não consegue te atender. Ganha tempo. Medir o Budget, agora eu vou para o A, C e para o I. A, autoridade. Me diz uma coisa, na próxima reunião, a gente precisa envolver mais alguém? Você toma decisão sozinho? Toma cuidado como você pergunta isso, mas aqui você está medindo poder. Se você gastar energia falando com alguém que não tem poder de tomada de decisão dentro da venda, você só está jogando dinheiro fora. Você não está conseguindo fazer com que essa venda feste. Imagina, eu quero vender para o Caio e aí o Caio traz uma outra pessoa para participar. Eu vou explicar para essa pessoa, para essa pessoa explicar para o Caio, a informação vai ser perdida no meio do caminho. Eu normalmente falo assim, cara, me diz uma coisa, para a tomada de decisão, a gente precisa envolver mais alguém? Aí o cara fala, ah, preciso envolver o Caio. Cara, faz o seguinte, traz ele para a próxima reunião, isso vai fazer a gente ganhar tempo. E outra, eu estou trabalhando junto contigo, eu sou a melhor pessoa para explicar para o Caio quanto a gente consegue ajudar vocês a chegar nesse resultado. E ele estando na sala, é um excelente sinal de que a gente vai conseguir trabalhar junto. Cara, se a pessoa falar, ah, eu não trago, conta para mim e eu explico, ó, muito obrigado, vida que segue. Se o decisor não está participando da reunião contigo, significa que não é uma prioridade. E se não é uma prioridade, ele não vai comprar. Você está apenas gastando a tua energia. E lembra, energia é diferente de resultado, esforço é diferente de resultado. Não, ele não vai participar. Muito obrigado, eu não apresento a proposta, não apresento a solução se a pessoa que decide, se o principal interessado não está na sala, porque isso mostra que tem pouca prioridade e a chance de virar cliente ou a chance desse negócio ser fechado é muito pequena. Beleza, fiz o B, fiz o A, agora eu vou para C e para o I. Consequências e implicações. Se nada for feito, o que acontece no seu negócio? Qual é o pior cenário se a gente não modificar? Ou qual é o pior cenário em relação à conquista desse objetivo? Eu estou trabalhando para gerar insegurança na outra ponta. Vi qual que é a consequência, agora eu vou para a implicação. Cara, se nada for mudado, o que vai acontecer? Se nada for executado, você vai chegar nesse resultado? A implicação é a consequência final. Se você seguir cada um desses passos, é o caso a grande que você quiser, você se torna o maior fechador de vendas. Assiste esse vídeo mais de uma vez, anota G, P, C, T, B, A, C, I. Tem que treinar, não é só assistir. Se você não treinar, isso não vai virar uma prática. E se você tentar fazer isso no freestyle, sem ter feito as perguntas, sem ter estudado, você também não vai conseguir. Como eu falei no início, eu tenho um template pronto para você usar na tua próxima ligação, executando o GPCT. Agora, tem uma meta, velho. Se não bater 200 comentários aqui... 200 comentários escrito GPCT, tá? Bota uma hashtag GPCT. Se não bater 200 comentários, eu não vou liberar. Isso é um conteúdo exclusivo dentro dos nossos alunos do Demanda Infinita e dentro dos nossos clientes de aceleração. Então, se bater 200, eu libero. Se não bater, eu não libero. Você é gestor de time. Você tem uma equipe? Pega esse link e manda para o teu vendedor. Você faz reuniões de vendas com a tua equipe? Traz esse vídeo para a reunião de vendas? Isso aqui faz uma diferença absurda. Isso aqui é um conteúdo que tem que ser estudado com frequência. E outra, se você tiver um amigo que trabalha em vendas, um amigo que é empreendedor, um amigo que é vendedor, que participa de alguma comunidade, de grupo de WhatsApp, pega esse link e compartilha. O cara que aplica isso ganha mais dinheiro e a vida fica mais fácil. Aqui tem dois vídeos que são complementares a esse conteúdo.